Bom dia, boa tarde. Depende de quem conseguiu almoçar ou vai almoçar depois. Gostaria de falar que estou muito feliz de estar aqui presente com a Aline Kayapó, com o Juninho Anomami. Isso é um sonho realizado que eu nunca pensei que fosse possível até a gente construir esses espaços. Então, agradeço também ao Clube de Criação pela escuta quando eu propus essa mesa. Muito obrigada. E por toda a organização, Chapa Preta, Joana Mendes, Laí, enfim, estamos aqui. Sonho sendo realizado. Muito feliz de estar aqui com a Aline Kayapó, Juninho Anomami. Ai, amigo. E o que a gente vai falar são coisas sérias aqui. Fico feliz de ter pessoas aqui presentes para podermos nos ouvir. E gostaria de começar dando a palavra para a Aline. Nessa primeira rodada, a gente vai falar mais sobre trajetória. Eu poderia aqui, como mediadora, ficar falando quem a Aline é, o que ela já fez, mas quem melhor do que ela própria para falar de si. Então, passa a palavra para a Aline. Por favor, parente. A Cata e May, em ambiquais. Bom dia, colegas. Parece que é noite, né? Aqui é uma sensação de noitinha. Para vocês verem como o tempo e a nossa concepção de estar no tempo, ela é muito relativa, né? Se você fica um tempo desligado desse crônus, logo você fica aí sem esse... Fica fora da caixa. E você fica agoniado inicialmente, mas depois as coisas começam a fluir dentro de um outro formato. Um tanto doloroso inicialmente, mas as coisas começam a fluir, porque o nosso verdadeiro eu parece que começa a querer gritar, né? Sair, quando a gente sai de dentro desse crônus. Mas vamos lá. Eu me chamo Aline Greitabari Lopes Kayapó. Eu pertenço a três nações muito poderosas. Nação Mebengocré Kayapó, no estado do Pará, na aldeia em Goiá Marotí, localizada no município de Tucumã. Cada nome, né? O povo Tupinambá, do território indígena de Uruittá, conhecido como Vigia de Nazaré, no interior do estado do Pará. E a Imara, do Peru, né? Que foi essa força andina que eu herdei do meu avô, que veio para o Brasil muito jovem, constituiu família com a minha avó, que é Tupinambá, e depois a minha mãe, com o meu pai, que é Kayapó. E aqui, cá estou eu, né? Atualmente, eu estou como vice-presidenta do primeiro movimento plurinacional do Brasil. Isso é muito significativo. É o primeiro movimento plurinacional do Brasil, protagonizado por indígenas estudantes. E essa organização, para nós, ela tem um significado muito maior do que a própria palavra carrega. Porque é trazer para a comunidade nacional a importância de você refletir a legitimidade de outros povos e de outras nações que já estavam aqui antes da invasão. Isso é uma coisa amassante, às vezes cansativa, um tanto óbvia para muitos de nós, mas para a grande maioria dos ditos brasileiros, isso é uma grande novidade. E muitas vezes eles, né? Por falta de conhecimento sobre esses assuntos, efetivamente, não tiveram acesso a uma educação que trouxesse para o centro das discussões o protagonismo dos indígenas. Então, os indígenas ficaram presos lá no passado, naqueles livros de história, né? E agora, nosso papel, enquanto UPEI, é trazer isso tudo à tona. Trazer isso para o campo da educação, trazer isso para o Brasil como um todo, né? Eu digo assim, para os setores de gestão da educação desse país. Não só particulares, como públicos também. Estou como sou membro do movimento, o segundo movimento plurinacional, que antes era o Airacuna Brasil, e aí vem a fofoca. Já vou passar, já terminou meu tempo, né? Ainda não. Pode continuar. A Márcia Amura, que é uma das conselheiras no movimento, o movimento Airacuna, que é o segundo movimento plurinacional do Brasil, protagonizado por indígenas mulheres. Temos as nossas conselheiras, dentre elas a Márcia Amura, que a gente vai falar no decorrer da nossa fala aqui, da conversa. E ela dizia assim, Ai, Elinha, não consigo. Eu disse, não consegue o quê, Márcia? Não, o Airacuna Brasil. Não, o Airacuna Brasil não está dando. Alguma coisa não está dando. Eu falei, mas agora o que a gente vai fazer? Porque a gente está no Brasil. Não, mas o Brasil não está dando. E eles não merecem que a gente fique falando o nome deles assim. Sabe? Enquanto não mudar esse comportamento, a gente não pode trazer isso como uma bandeira, assim, rolar esse nacionalismo exacerbado, inconsciente da sua própria realidade. Aí eu falei assim, não, é realmente, não faz sentido. Então, vamos acompanhar o PEI. Vamos ser movimento plurinacional o Airacuna. Aí ela ficou super feliz, as coisas começaram a voar. O Airacuna significa as filhas da ventania. O Aira é ventania na língua Aymara, e o Airacuna, uma possível tradução, as filhas da ventania. E enquanto filhas da ventania, andar com pesos não dá. Ou você vai encontrar uma forma de você se desligar desses pesos, se desfazer de todos esses pesos para você voar, porque caminhar e nadar não nos basta. A gente precisa voar, muitas vezes, enquanto indígenas mulheres, vivendo nesse tempo contemporâneo. Então, essa busca por essa espiritualidade, ela não fica desassociada das nossas ações políticas. Vocês estão conseguindo compreender? Porque, no fim das contas, tudo vai fazer um grande elo, né? Tudo vai se interligar, e a gente vai entender lá na frente. E o importante é que a gente consiga ter essa consciência desde agora. Entender os processos, se colocar à disposição do nosso sagrado. Mas como nós vamos fazer isso? Nós somos forjados e formados para um humanismo, e eu já vou passar, um humanismo que engessa as nossas estruturas de busca, de conexão espiritual, e deslegitima as nossas conquistas espirituais que se manifestam na nossa vida material, no nosso profissional, na nossa forma de expressar a nossa arte, que é ligada à nossa espiritualidade, à nossa ancestralidade, e tudo isso fazendo uma grande, digamos assim, uma grande farinhada, e os indígenas no meio, os negros no meio, e o povo que é não branco e não indígena e não negro no meio, e todo mundo junto. E aí, o que a gente vai fazer agora, nós indígenas? Se a nossa forma de criar coisas é através da nossa própria espiritualidade, das nossas cosmovisões, como que nós vamos estar nessa sociedade? Que a gente lutou, nós todos lutamos para que tivessem leis que obrigassem, que coisa difícil, né? Mas, enfim, não é tempo de orgulho. Você imagina que eu tenho que colocar o meu filho numa escola que é obrigada, através da Lei 11.645, de 2008, a falar sobre ensino afro, afro-brasileiro e indígena nas escolas. Essa obrigatoriedade já é muito dolorosa para mim, mas eu me aproprio dela, porque foi uma luta nossa. Mas vocês estão entendendo assim, é tudo muito pesado. Essa sociedade não indígena, desencantada, ela é muito pesada para nós. E aí vem a Eliane Potiguara, que diz assim, eu encerro agora essa primeira parte, né? Falando... Não, ainda não vou encerrar rapidinho, não. Falando assim, florescamos em meio ao lixo. A frase linda da Eliane Potiguara, que impactou o meu espírito em 2017, no momento que eu estava muito arrasada, não sabia mais o que fazer, com crise de pânico e tantas outras coisas. E essa frase, floresça em meio ao lixo. Floresça em meio ao lixo. Que processo doloroso. E cá estou eu, tentando florescer em meio ao lixo. É isso. Isso significa muitas coisas, né? Isso significa os enfrentamentos dentro de um cenário que você é uma empreendedora e você precisa se posicionar dentro de um mercado que tenta te colocar contra a parede para uma competitividade doente. Quando o Estado e a própria necessidade dos povos indígenas te colocam dentro de uma universidade que tem como escopo e base da produção do conhecimento científico o humanismo, literalmente, né? O homem no centro de todas as coisas e, sabe, esse desligamento com a natureza. Você tem que lutar para você... Ali é a natureza e você é o ser humano. E a gente está ali falando, não, nós somos a natureza. Nós temos condições de criar e de produzir um conhecimento científico que camine de acordo com as nossas epistemologias ancestrais. A gente tem como trabalhar com a publicidade que seja digna e que entenda as suas origens, sabe? Sem negar o seu passado, mas reconhecendo a responsabilidade que esse passado teve para a tua construção, porque você está aqui hoje, sabe? Então, assim, no decorrer da conversa, a gente vai trazendo novas reflexões. É, Aline. Muita coisa. E é isso. É como a Mana falou, é sobre escuta. É sempre bom ouvir. Isso que você fala me atravessa de tantas formas, mesmo eu como uma mulher amazônida. Consigo entender a profundidade disso, porque, para mim, a natureza e quem eu sou nunca esteve separadas. E, quando eu cruzo e venho para São Paulo e vejo como a galera destrói, constrói um parque depois para ter um pouco de floresta. Qual o sentido disso? E, falando sobre resistir e também lutar, continuando um pouco, eu queria que o Júnior e a Nomame falassem, falar um pouco também sobre a sua trajetória, sobre o trabalho que você vem desenvolvendo. Falar um pouquinho sobre você e depois a gente pode mostrar aquela apresentação que você trouxe na sequência, Júnior. Pode ser? Por favor. Com a palavra, Júnior e a Nomame. Já é boa tarde, não é? Bom, e a Birtobraru, é a Yaku Yaro, é a Ana Yanakaremiyaro, como é o Macan, Festival Reno. Boa tarde, não é? Boa tarde, não é? Eu estou feliz que estou aqui, no festival, falando, mostrar o povo de a Nomame, isso é um momento para a gente levar a voz da população da floresta. Eu sou o Júnior Recurariya Nomame, eu nasci na comunidade Purice, fica em região Surucucu, na terra indígena Nomame. A terra indígena Nomame completou 30 anos, 31 anos, que vai completar, completou esse ano, mas eu comecei esse papel de de vista de proteger a floresta, de proteger a população em Anomame desde cedo na comunidade. Eu tinha 16 anos, mas eu não falava ainda português, é difícil aprender, é difícil falar em português. Em 2008, eu tinha que sair da minha comunidade para poder aprender português e representar e falar o nome do meu povo em Anomame, porque o meu povo em Anomame estava sofrendo. E, em 2019, com certeza, nós vamos mostrar esse trabalho que eu vim fazendo para falar, mostrar ao mundo jurídico, à sociedade, para mostrar que os brasileiros que são nados da floresta, que são nascidos nas suas comunidades, estavam sofrendo pelo não indígena, dentro da terra indígena de Anomame, dentro do terreno brasileiro, que os próprios brasileiros que estavam destruindo outros brasileiros moradores do povo em Anomame. Então, esse papel que nós fizemos bastante, até agora, estamos ainda gritando para nós protegermos, cuidarmos e garantir, bem vivermos para as comunidades, para as crianças, para as mulheres. Isso é o papel que eu faço, que eu faço para levar a foz da população em Anomame e da floresta ao mundo sociedade jurídico, pedindo apoio para proteger. Obrigada pela fala, Júnior. Eu sempre me emociono quando eu escuto a tua história. E gostaria que tu mostrasse a apresentação que você preparou aqui hoje para a gente e você falasse um pouco mais sobre ela. Está pronto aí, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, está no jeito. Se quiser ficar em pé, se ficar mais à vontade em pé para você conseguir ter recurso para olhar, pode ficar à vontade. Então, como eu falei, eu sou presidente da URI, Associação em Anomame, que nós, próprios em Anomame, criamos na comunidade Coriagopa, com as comunidades, para a gente, quando a gente falava para os representantes, Ana, quando a gente fala para as instituições públicas, políticas públicas, a nossa voz não estava chegando, não queria ouvir. Então, criamos a associação, que, olha, a gente tem que criar uma associação representar para o não indígena, porque ele só escuta o papel. Eles não querem ouvir nossa voz. Então, a gente vai ter que criar a associação para a gente fazer, escrever o documento, para a gente mostrar para o mundo, políticas públicas, para as instituições, onde eles são instituições para defender direitos e defender a floresta e direitos humanos. Então, por isso, criamos a Urihi. Significa Urihi é a floresta. Urihi é a floresta. Então, por isso, nós colocamos esse nome Urihi. E próprios nós. Urihi. 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 Isso. É a floresta. Então, nós mesmos da comunidade e junto com as mulheres, criamos. Então, eu quero mostrar. Essa é a terra indígena em Anomami. Fica Amazonas e Roraima. Onde está o vermelho, que também faz parte das regiões da Urihi. Onde está o vermelho, as terras indígenas em Anomami e as comunidades que foram mais destruídas pelos não indígenas, que são carimpeiros, em 2020, 21, 22, pelo governo Chauara, que é o governo Bolsonaro que destruiu aquelas comunidades. essa foto aqui, que é um ferramento que eu mostrei, que eu trabalhei bastante. Eu considero um ferramento muito importante para a comunidade. Eu, com esse ferramento aqui, celular, eu que tirava todas essas fotos para eu mostrar para a sociedade esse grito de socorro que o povo Yanomami estava morrendo. Essas fotos aqui são eu que tiro. Então, a gente precisa, eu preciso de um celular. Entendeu? O quanto o pessoal, o jornalista do Nova York foram visitar a nós, doaram esse celular. Olha, eu vou dar o melhor celular para você, porque o teu celular é ruim tirar foto. Entendeu? Você precisa de um celular bom para mostrar. Então, essas fotos que eu tiro para eu mostrar nas redes sociais. Nas redes sociais que a gente mostramos que o povo Yanomami estava sofrendo. E mais de 22 mil carimpeiros entraram nessas comunidades. Ataques, os carimpeiros onde também assassinaram os jovens, os adolescentes Yanomami dentro da sua comunidade. Também, uma ferramenta que a gente usamos bastante é o implensa, que foi muito importante na vida do povo Yanomami. A implensa mostrou muito o sofrimento da população Yanomami em Roraima. Esse é o Palimiu. Quando foi atacado em 2021, os carimpeiros avançaram bastante dentro da comunidade e atiraram com todos os tipos de armas, fuzil, submetralhador em todos. e nem quem foi ferido porque os Yanomami fugiram para o mato. e em abril indígenas, três jovens, e foi atacado e um morreu durante a operação do governo federal dentro da terra indígena Yanomami. Então, este aí. Então, onde eu quero chegar? Este é na nossa comunidade. Esta é a água que a gente toma. Nós, enquanto eu passei, está com três semanas que eu fui na comunidade de Chitei e Homoshi, as mulheres não têm onde, os homens não têm onde pescar, porque todos os peixes foram venenados, foram contaminados por mercúrio. Morreram todos. Camarão, peixe, que a gente tinha em 2018. A gente pescava ainda. Hoje, não tem. Todas as terras, todas as comunidades foram destruídas e todas as crianças bebem essa água e morrem por falta de contaminação. Em 2020, 2021, 2022, causa dessas águas, três, quatro crianças morriam 24 horas. É de 570 que a sede do Samaúma mostrou que foram registradas pelo SESAI. Então, o povo Yanomami ainda está assim. o povo Yanomami que bebe água assim. A gente não tem água limpa, não temos alimentação, porque foram todos destruídos pelos carimpeiros. os carimpeiros deixaram todos esses problemas nas nossas comunidades. Hoje, não tem nenhum pajé à noite, não faz essa realização de pajelância, de xamã, para proteger a comunidade, porque é interferição muito grande, geradores, máquinas, durante a noite. E Romoshi também. Romoshi está totalmente destruído. Desse jeito que o povo Yanomami está. Essas fotos são minhas, as fotos são esse ano, que o povo Yanomami, que era para estar forte, para o povo Yanomami, crianças, para estar brincando, a gente ensinando como flechar. Cada criança, o Yanomami, quanta gente ensina? Criança de oito anos, nove anos, sabe mais de trezentos tipos de árvores. Cada nome. Sabe mais de mil nomes de espécies de pássaros. mas hoje, todas as mães, pais, só têm medo de ensinar se vai sobreviver diante dessa situação. Como é que vai ficar? Como a gente vai garantir bem viver o direito da criança dentro da terra de Yanomami e as comunidades? Então, por isso, muitos Yanomami, hoje, não colocam um nome porque não sabe se faz sobreviver. Só coloca um nome enquanto completa dez anos. Sabe que está forte já. Então, hoje, a população Yanomami que está, que os outros brasileiros que fizeram, é essa imagem que estamos vendo. Que nós sofremos dentro do Brasil. Fica do Brasil. Ter indígena Yanomami que é ter marcado, que era para estar protegido, que era para estar o governo brasileiro proteger, mas o governo Bolsonaro incentivou entrar, incentivou matar a população Yanomami. isso que aconteceu em 2021 e em 2022 dentro do Brasil, em Roraima, município de Alto Alegre. Esse hospital aqui foi feito pelo EDS, Expedicionário dos Médicos. Esse hospital salvou mais de 12, 15 mil crianças em Yanomami. se não tivesse o hospital, se não tivesse o presidente Lula assinasse o decreto de emergência para retirar os carimpeiros, o povo Yanomami ia morrer muito. Ia morrer muito, porque eu via, eu presenciava todos os dias, eu entregava os corpos das crianças para as mães dizendo que não tem um. morreu por falta de medicamento, por falta de simples medicamento, ametanzol. Simples. Então, esse hospital faz história que salvou a população em Yanomami. A mapa. A unta vermelha e laranjado significa a malária está muito alta. Todas as comunidades estão contaminadas de malária. Mais de 31 mil em Yanomami estão contaminados de malária. 70% em Yanomami estão recebendo tratamento, mas 30% não estão recebendo tratamento de medicamento da malária, porque ainda falta chegar esses profissionais nas comunidades. Malária alta. E nós? Nós fizemos a reunião, chamamos o governo, como nós queremos ser protegidos. Falando para o governo, nós queremos unidade de saúde, nós queremos criação de proteção na terra indígena Yanomami, e nós queremos a saúde mínima, que está garantida na Constituição Federal, que para recuperar a saúde Yanomami. Então, nós fizemos e mostramos para o governo, para a ministra dos povos indígenas, para o presidente da FUNAI, da ministra da Saúde e representantes da Justiça. Assim, falamos, assim, se vocês fazerem isso, o povo Yanomami não vai sofrer mais. Assim, queremos que o governo faça. É assim que nós queremos ser protegidos. Nós não queremos mais nada. Nós queremos somente se proteger, nós queremos voltar a cantar, nós queremos voltar a ensinar as crianças, fazer ritual na nossa comunidade, que nós deixamos fazer, queremos que as mulheres se arrumam, porque hoje ainda todas as comunidades estão de luto. Não é simplesmente oito meses, dez meses, vai se recuperar, principalmente as comunidades. É isso, pessoal. Obrigado. obrigada por compartilhar, é desconfortável muitas vezes falar, ouvir, estar aqui, eu acho que deve mexer com vários sentimentos, lugares, mas é necessário, esse desconforto é necessário, é necessário para a gente rever o que a gente tem feito como cidadão, como tem pensado, então, esse espaço para o Júnior falar já é uma ação. E, puxando o gancho, Júnior, a gente juntos trabalhou esse ano, a gente se conheceu, a nossa amizade foi blindada lá na nossa querida Amazônia, a gente fez um projeto junto chamado Goldosca, onde a gente questiona porque as pessoas precisam de ouro numa premiação, e o ouro custa um sangue Anomami, às vezes eu vejo uma luta muito grande para deixar uma floresta em pé na Amazônia das pessoas, mas elas não pensam que ali embaixo dessa imagem de satélite há seres humanos que já fazem essa proteção, às vezes as pessoas aqui na cidade brigam mais para deixar uma árvore em pé do que uma criança Anomami viva, e eu não consigo entender isso. E, puxando o ganchinho, eu queria mostrar o vídeo da campanha, tem dois minutinhos de vídeo, tudo certo, produção, aí a gente volta para falar como que a comunicação, como que a gente aqui, agência, produtora, comunicadores, podemos contribuir, ferramentar essa luta, e que esse incômodo agora que vocês sentiram após essa exposição do Júnior, possa virar ações, possa a gente daqui a pouco descer ali com o Júnior circular, vocês terem interesse em ouvir, em continuar conversando e fazer parte da diferença. Vamos mostrar o vídeo rapidinho e a gente volta aqui para falar mais um pouco. e aí e aí É que isso aqui eu agradeço. É que eu gostei. Isso também é fácil. Bem, eu gostei. Eu gostei dele sou a palavra. Eu gostei do que eu gostei do que você gostei dele. Eu gostei do que você gostei do que eu gostei desse nesse nível. Eu gostei do que você gostei do que você gostei. Eu gostei do que você gostei. A CIDADE NO BRASIL 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 Queria que o Júnior falasse um pouquinho Qual a diferença que fez, por exemplo, a gente fazer essa campanha juntos para você, Júnior? Bom, a campanha foi muito importante na compor Via Nomame. Eu estava na minha comunidade enquanto a Ana, a Ana está aqui não, a Ana me procurou. A gente quer fazer uma campanha sobre Oscar, sobre que vai ter Oscar sempre, todo ano, em Estados Unidos. Porque quem garante esses ouros que não saem na tenda de Renome? Então, por isso, tivemos ideias com a Ana, com a Ana, e chegamos em Roraima falando de não comprar ouro. Quer dizer, a Oscar, que tem o ouro, aquela artista, não precisa um ouro. A pessoa já é, é brilhante, já é, faz carreira de importante e sem ouro. Então, por isso, a gente colocamos a Omama, que é criador e protetor da população Yanomama e dos povos indígenas. Então, criamos isso aí e mandamos para os ganhadores da Oscar e receberam. Então, a repercussão foi muito importante, repercutiu muito, não comprar ouro, trabalhar para uma sociedade incentivar. Porque comprando ouro está financiando grandes invasões dentro das terras indígenas, não somente Yanomami. Tem a terra do Caiapó, Muduruku, Yanomami, onde também estão sofrendo muito. Esses ouros, toneladas de toneladas de ouro saem para fora do país. E grandes empresários que mandam esse ouro para o Canadá, para a Europa, não fiquem aqui no Brasil. Então, por isso, é importante, em outros países, a gente incentivar isso. Porque, tirando esse ouro, estão destruindo as vidas. Estão destruindo as comunidades. Estão destruindo peixe. Estão destruindo água. Porque o que o Omama deixou, não estão respeitando. O Omama deixou que a gente tem que proteger, porque, através dela, a gente se alimenta. Através dela, chega alimentação para as nossas comunidades. Então, por isso, fizemos essa campanha. Foi muito importante ver para as autoridades, e ver, realmente, a visibilidade, hoje em dia, ajuda bastante para a gente mostrar. Através dela, que a gente peça a proteção. Através dela, que a gente... A nossa voz chega para as autoridades, que são responsáveis para mostrar. Antes de ontem mesmo, o STF, o marco temporal, que era essa lei que é para destruir as vidas da população indígena. O projeto que o Congresso está ainda repartendo, que é de fazer outra lei. Isso é muito ruim, porque, sem marco temporal, todas essas populações já estão sofrendo. Se for passado, o marco temporal ia destruir muitas vidas. A gente fala que o marco temporal é de sangue. Então, com isso, tudo, articulação, união dos povos indígenas, com as comunidades, e conversemos, mostramos essa união, que derrubamos. Isso é bom. Vamos apaldir, gente, a queda da tese do marco temporal? Foi uma conquista de uma luta indígena, diariamente, não é, Júnior? E aí, agora, eu queria falar um pouquinho mais com a Aline. Aline, queria também ouvir de você como que a comunicação... A gente estava conversando ali atrás, e você está cada vez mais entendendo esse movimento de precisar se organizar para se comunicar dentro das instituições que você ocupa. Eu queria te dar essa oportunidade para falar como que essa visibilidade pode contribuir para a sua luta e para o que você vem trabalhando também dentro do empoderamento indígena também, da cultura, de trazer isso que você falou, da gente pertencer dentro dessa pluralidade, sendo respeitado dentro desse universo não indígena também. O Júnior, em algum momento da fala dele, o parente falou sobre... Então, passamos a reivindicar do Estado, do governo, passamos a fazer tais e tais ações, não foi? Em algum momento ele falou isso, quase já no finalzinho da fala. E é mais ou menos isso que é o papel das filhas da Ventenia. Mais ou menos esse é o papel da Izuaira Kuna, não é só esse, porque nós somos um movimento que é um movimento filosófico de indígenas mulheres, mas também o movimento cosmogônico, cosmológico. E quando nós chegamos nos territórios, nós fazemos essas formações políticas. Levamos, dentro de uma linguagem desconstruída, dessa linguagem muitas vezes técnica, fazemos chegar até os parentes, o conhecimento de como instrumentalizar a luta deles. De como que eles podem se comunicar com o poder judiciário, como que eles podem se comunicar nas diversas instâncias institucionais, através de uma linguagem, que eles não precisem se despir de toda a sua ancestralidade, mas fazer uma coisa que a gente consiga ter materialidade para que possa, de repente, se construir um processo, digamos assim. E, para isso, nós temos uma rede de parentes, de indígenas mulheres, de não indígenas. Nós temos muitos parceiros não indígenas que colaboram com a gente nessa luta, dessas formações políticas. E, mais atualmente, nós tivemos uma parceria muito maravilhosa com a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, através do Projeto Aure, que tem possibilitado à Isla Iracuna esse movimento que é de polinizar, de polinizar a vida e semear o bem viver dentro dos nossos territórios, que são lugares de muito sofrimento, de grandes desafios. Não tem como a gente negar, nós não estamos há 523 anos atrás, nós estamos aqui no tempo presente, não tem como exigirem de nós, povos indígenas, um comportamento dentro dessa sociedade agora contemporânea, equivalente ao comportamento que os nossos antepassados possuíam ou tinham e viviam, até porque a gente nem tem essa consciência real. A gente tem uma ideia, a gente tem uma memória, com certeza, de povo, de ancestralidade, mas não é a mesma coisa, as coisas vão mudando com o tempo. Então, a sociedade exige de nós um comportamento que não é, é incabível. Então, as Isla Iracuna estão nos territórios, agora mesmo saímos do território de Rondônia, o território Mura, ali na Porto Velho, na comunidade Nazaré, fazendo uma formação política, visitando a escola da comunidade, e percebemos, então, nessa visita, que a lei 11.645 não era observada. Um dia depois, era o Dia Internacional da Mulher Indígena, não tinha nada na programação deles. E aí, então, fomos para esse enfrentamento, digamos, a princípio nem foi um enfrentamento, perguntei para a diretora se nós podíamos, se ela autorizava, no outro dia, uma manifestação ali artística. e ela, sim, claro, podem vir. No outro dia, às três da tarde, lá estávamos nós, a Isla Iracuna, mais de 15 mulheres fazendo uma formação dentro de um território indígena, uma escola que está dentro de um território indígena, e estávamos já no caminho quando recebemos um papel, que nem era uma carta, nem notificação, nem nada, um papel que não tinha assinatura da diretora, não tinha assinatura de ninguém, dizendo assim, cancelando o ato, cancelando a manifestação artística na escola no Dia Internacional da Mulher Indígena. E nós estávamos ali em um evento de indígenas mulheres. Então, aquilo foi uma afronta, nós resolvemos, então, a aparenta liderança do território, Márcia Mura, resolveu, então, modificar, vamos ressignificar. Antes era uma manifestação artística, agora será uma ocupação política dentro da escola. E nós fomos, ocupamos a escola, fizemos o nosso toré, dançamos as nossas músicas, cantamos os nossos cânticos, profetizamos ali naquele lugar, porque nós entendemos que nós temos uma boca profética, de nós, a nossa voz são sementes, e saímos de lá. E, depois disso, sofremos diversas represálias naquele lugar. Agora, antes da Marcha das Mulheres Indígenas, a diretora se apropriando de um espaço ali público, num bingo da comunidade, usou expressões muito desonrosas ao nosso respeito, injuriosas, e, assim, aterrorizou a comunidade. Não se contentando, entrou em uma missa, pegou o microfone e falou mais coisas. Isso chegou aos nossos ouvidos, saímos da comunidade de Nazaré, fomos para Porto Velho, na capital, e registramos lá o boletim de ocorrência contra todas essas... Enfim, esses comportamentos criminosos da diretora. Eu não quero muito falar sobre isso, mas isso desemboca em quê? Saindo de lá, fomos para a Marcha das Mulheres. Eu estava na coordenação da marcha, conseguimos aprovar mais de meio milhão, e a gente já vai entrar no assunto da comunicação, como que é importante. Na verdade, a gente vai ter tempo daqui a pouco para... Uma última palavra. Uma última palavra. De dois minutos para cada um. Dois minutos é pouco tempo. E chegamos na Marcha das Mulheres, conseguimos aprovar mais de meio milhão, levamos muitas indígenas mulheres da Amazônia, sobretudo de Rondônia, que é um lugar que é um difícil acesso, elas saírem de Rondônia para chegar até a Marcha das Mulheres, para entenderem que a força da indígena mulher está se movimentando, nós estamos conseguindo chegar em lugares que nós não tínhamos chegado antes, inclusive por conta dessas questões que o Júnior traz, que é problema de uma dimensão muito grande, que envolve uma coletividade muito grande, sempre os nossos assuntos são deixados para trás, são tratados com menos importância, levando em consideração a grandiosidade dos outros problemas, são muito desafiadores. Então, a Marcha das Mulheres é o momento, é aquele momento que a gente tira para falar sobre coisas próprias, coisas nossas. E para que a gente consiga fazer tudo isso, sem um trabalho de comunicação, gente, é porque o meu celular não está aqui, se você quiser pegar, não quer pegar? Não vai dar, né? Eu queria colocar aqui para vocês ouvirem o meu lamento ontem. Na vinda para cá, eu falando com as meninas do GT da comunicação, gente, eu ouvi, ah, essas meninas são só falácias. Mas por que será que eles falaram isso? Se a gente não para, desde 2017, quando o movimento surgiu, nós estamos em território, nos territórios indígenas, fazendo formação política, levando os encaminhamentos, desenrolando, porque agora nós vamos ter que levar o MEC para ir fazer uma visita lá no território de Rondônia, que você não consegue nem ver a cor do céu, que a água é triste, que não tem vento. Nós estávamos, assim, muito impressionados que eu não batia um vento. E nós somos as filhas da ventania, e isso toca em nós. Sabe? Um cheiro de fumaça, de queimada em todo lugar, na cidade. E a gente tem esses desdobramentos todos, aí você vai olhar no Instagram, é uma lambança. Eu falo porque eu sou membra fundadora desse movimento, se eu posso falar mal dele, só eu posso criticar. E está, assim, eu não tenho... Tem aquela coisa de identidade visual. Gente, como que a gente vai conseguir conseguir recursos volumosos para que dê conta do tamanho da nossa demanda, se a gente não consegue apresentar quem nós somos? Se a gente não consegue, sabe, se comunicar com as outras pessoas, que podem ser possíveis investidores ou parceiros? E mesmo assim, eu lembro que o pessoal da OIT fala, Marceline, você vendeu o peixe da Zoaracuna muito bem, porque quando a gente consegue fechar a parceria com vocês, você dá aqui a cartada final, que não tem CNPJ. Como é que a gente vai conseguir fazer as coisas? Que é a maioria da... É que é a maior parte da realidade das associações que envolvem indígenas mulheres. O professor Gerson Baniwa traz nos seus estudos que a maioria das instituições originárias que abrem, elas fecham porque o parente não consegue dar procedimento num processo que é burocrático. Entende? Então, ontem mesmo, na vinda para cá, eu mandei um áudio, falei assim, Dani, Mário, ela trabalha na TV Tapuia, ela é a gestora da TV Tapuia, eu falei assim, Dani, é Dai, e agora o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer, porque eu não entendo nada. A gente quer colocar alguma coisa no Instagram, tem que ter, sabe, tem todo um critério do horário que a pessoa visualiza mais, tem que colocar, como é o nome daqui que vai passando? Nem sei. Carrossel, e coloca uma música no fundo, sabe, tá assim uma coisa, entrem lá, o Airacuna, olha, já é o... Isso, já ia falar, Aline. Arroba o Airacuna. Deixa as redes sociais aqui para a galera seguir. Com certeza. queria que tu pudesse deixar uma última mensagem, uma frase assim, bem rápida, porque a gente está já... Sigam a Airacuna e dê consultoria para a gente, fale assim, olha, isso aqui não tem nada a ver, entendeu? Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é assim, assim, assado. Vamos fazer alguma coisa com vocês, as parentas aí, e mulheres que estão aqui na plateia, os homens também, no livro você não, porque para ajudar, toda força é... não dá para dispensar ajuda não, mas sobretudo as mulheres, eu acho que a gente precisa desse acolhimento, das publicitárias, das colegas que trabalham aí nessa área da comunicação visual e todas as outras comunicações, de sentar com a gente da Azuaira Kun, a gente, nós somos o primeiro movimento plurinacional de indígenas mulheres do Brasil, é um movimento muito importante, é um movimento protagonizado por indígenas mulheres, olha eu vendendo peixe, que legal. é isso, e é um trabalho que é isso que o parente Júnior estava falando, sabe, de grande importância, a gente chega nos territórios, a gente faz o nosso trabalho, nós saímos de lá, damos os encaminhamentos, ainda tem as outras coisas, que tem a ver com processos judiciais, e a gente ainda vai ter que mexer no site, alimentar aquele site, gente, o que é isso? Fui entrar naquilo, não, isso não é para mim. Então, é isso, a gente depois vai estar andando aí pelo festival, querer entender como que vocês podem contribuir, a gente vai estar aberto para conversar, ouvir, a linha e trocar. Júnior, queria também que você pudesse deixar uma última mensagem depois do... Está acabando o tempo. Exatamente, depois do dia dessa mesa maravilhosa que a gente tem, uma última mensagem também, queria que você deixasse para a gente, por favor. Bom, só quero, assim, agradecer, para o convite ao festival, e também seguir, para acompanhar a nossa página no Instagram, URI, lá estamos mostrando o trabalho que a gente faz, é isso, esse trabalho que a gente faz é perigoso, enquanto a gente estava gravando esse vídeo, a Rana... Três seguranças, o Júnior tinha. 24 horas, escolta onde eu vou na cidade, porque segundo operações da Polícia Federal, antes de ontem, fizeram, grandes empresários, onde descobriram que estava financiando com mais de seis bilhões de reais. Então, enquanto a gente faz esse tipo de denúncia, os financiadores ficam com muito bravo, com raiva, então, por isso, eu sou muito ameaçado pelos carimpeiros, pelos financiadores dos carimpeiros, então, por isso, é isso, sei que é aí, e aquela frase, Júnior. A última mensagem. É, sempre aquilo lá, não comprem ouro. Não comprem ouro. A gente precisamos levar essa mensagem para a sociedade, para os apoiadores indígenas, comprando ouro, está financiando mercados para invadir mais terras indígenas. a terra indígena, o Kayapó, está mais invadido, para a gente ver, e o Muduruku também. Então, precisamos fortalecer essa rede, não comprar ouro. Gente, é isso. Obrigada a presença de todo mundo aqui. Obrigada, Júnior. Obrigada, Aline. e E aí